Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante e cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar